Qualificação entre o Brasil e a Bolívia A enfiada de bola do Renato Augusto Mais o toque que chegou no Gabriel Jesus Força por ali Gê-lá-li e falta não A primeira doğru do ato, agora ele chega O Brasil é de Gabriel, tô aqui no Gabriel, vai tocar o Beleyná Arribou, arribou, arribou Dooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O Brasil, Neymar é o nome dele, Neymar Junior é o gol de número 300. Na clave em Neymar que já tem 300 gols. Olha o tag aqui no meio. Neymar jogando pela esquerda. O lançamento, o primeiro chega de uma passada. Zero para o Bolívar cruzamento para a área. Ela veio muito fora. Pela esquerda, a parte para cima, a marcação do Marquinhos também para o lado. Renato Albuquerque para o meio. O Fernandinho chegou, rebarcou. De mau jeito, Renato Albuquerque pica primeiro, cartão amarelo. Assim de uma vez só. Aí eu tenho que jogar mais para esse setor. Estou sentindo a Neymar um pouco, precisa disso, só fazer isso. Toda a mulher do meu parque, o Saino pegou bonito. Olha o Brasil, chega no segundo gol, Felipe, que eu tenho que bater, olha o gol. Olha o gol, olha o gol. Olha o gol. 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 E aí, o Neymar, recebeu um pouco curto. Ele feitou um pouco curto, acabou perdendo. Queria dizer, não passou, não sei o que não. É o Juliano mais uma novidade. É, mais uma novidade dele. É uma novidade também. É, se o pessoal não... O Neymar saiu do meio de hoje, enquanto o bonito, o bonito, a esquerda, a esquerda, bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. E aí, o Brasil, 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 ele encara a marcação, topo na frente, olha o gol. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Agora, faz o primeiro tempo, muito bom, é o Brasil. No seu valor, final do primeiro tempo, o torcedor continua. Vamos lá, vamos lá que a bola rogou. Pagos, se tivermos alguma alteração, na Seleção Brasileira uma pancada ali no Felipe Luiz. Não, Doutor, nenhuma alteração, a Seleção Brasileira volta com o mesmo time. Seleção Política lá e Criciúma. Zé Lovia, se você vir, vai jogar na Seleção da Bolívia, que apesar de ter trazido 30 jogadores pra cá, não mexeu. Agora, também esse time, apesar de toda a fragilidade, tomou 4 de ninguém, Galvão. Tomou 4 de ninguém, Galvão. Tá vendo? A Ziladinho brigando pela bola, chega virando, arco de trás, arco de trás. Agora Galvão, de Gabriel Jesus, 4x0, nós jogamos lá na Brasileira. Galvão, olha o que é que o gol aí, pega a esquerda do meu, olha o que é que o gol aí, olha o que é que o gol aí, perdeu. Tá vendo? Não diria que perdeu, relatou o custo, polo e mar. Vai cortar pro meio, prefiro cortar pro fundo do campo, vem pro fundo, vem, e nunca conseguiu pegar a peina, agora. A bola nunca saia do mar, pão cadeira, pelo meio roubou. Olha espetacular, todo bem, cruzamento, vem pela praia. O Gabriel Jesus mergulhou de cabeça, cabeceou para o chão, cabeceou certo. O ônero não defendido e o brasileiro. Lá vem Neymar, voltou na frente, tocou Neymar. Cedo, Venezuela e Brasil. Olha só em cima dele, ele não quis passar, fazer a jogada ultrapassagem porque ele também queria que ele tinha o trabalho na pauta. Maduro esperou, não quis fazer a jogada ultrapassagem. Ali fora, e o Brasil vem chegando, quem sabe o que tocou, Juliano pediu desculpas imediatamente. E aí pegou o rosto ali, no braço sobrou, no rosto do Neymar. Teria existir a possibilidade de fazer o detral Firmino no lugar do Neymar, Juliano? Seria essa, na esquerda, cruzamento, Camila Firmino, no campo à frente. Aí vem a Bolívia. Aí Firmino, cruzamento, Iram, vem Felipe Coutinho. Olha como ele sente bem lá pela esquerda. Lavaí, os seis dos jogadores brasileiros, a bola viaja, faz a curva. E aí E aí E aí e aí o e é e aí e aí e aí Pela direita, cruzou, insiste o Brasil, briga, pelo amor do tempo, uma noite de festa, em Natal, olha o cruzamento assim, sim, sim, se lábima partiu, toque de calcanhar do Ilha bateu de longe, mas ele escapou lindo, do goleirão lábima, apesar já começa o segundo turno, e sim, fica toda a liberdade do lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho